e elas podem nos dar sombra flor fruta podem ajudar na segurança das nossas casas podem deixar o muro verde sabe de que plantas a gente tá falando das trempadeiras olá eu sou randau sou jardineiro e paisagista e vou passar para você agora nove plantas trepadeiras cada uma cada grupinho ali com a sua característica diferente e algumas curiosidades sobre elas não sei se você já parou para pensar que como eu disse aqui na introdução nelas podem nos fornecer frutas flores uma sombra bem gostosa podem ajudar na segurança aquelas que têm espinhos então para a gente começar a olhar de uma forma diferente para esse grupo de plantas o que acontece com a trepadeira a maioria delas precisa de um apoio para crescer e não só para nos dar a flor a fruta e a sombra na verdade elas estão crescendo em direção ao sol então o suporte que ela tiver que seja um suporte de ferro um muro uma árvore ela está usando aquilo como apoio para atingir e se aproveitar dos benefícios da luz do sol o que a gente colher no meio desse caminho né se aproveitar da sombra dela da beleza das flores aí é uma vantagem que nós vamos tirar desse tipo de planta o importante é você saber que tem alguns tipos diferentes né tem aquelas trepadeiras que tem as gavinhas como se fosse uma garrinha dela que vai ela pode ser uma folha modificada ou uma um pedaço do caule que vai agarrando nessas estruturas né se enrolando ali como é o caso da uva se for falar de fruta ou do amor agarradinho se for falar de flor mas ela vai agarrando e vai se apoiando tem umas outras que a própria raiz sai do caule da planta e vai grudando no muro que é o caso da unha de gato da falsa vinha mas eu já vou falar de cada uma delas daqui a pouquinho é bem provável que aquela trepadeira que você gosta tanto né o que é saber informações sobre ela não entrou na nossa lista porque a gente escolheu só 9 porque esse vídeo é início de uma série que a gente vai fazer sobre trepadeiras então fica tranquilo pode deixar aqui nos comentários a sugestão da trepadeira que você quer um pouco mais de informação sobre ela e a gente vai incluir nas nossas listas dos próximos vídeos se você já tivesse perguntando se pode cultivar trepadeira em vaso ou se é somente no solo eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo eu comprei uma muda de jasmin carolina que dá uma florzinha amarela e coloquei num vaso no começo ficou muito bem ela começou a crescer se desenvolver e parou a minha mãe gostou tanto da planta que ela pediu para comprar uma para ela e colocar a na entrada da garagem da casa dela no solo a diferença foi gritante a planta dela cresceu muito mais assim mais rápido soltou muito mais ramos e muito mais flor eu acabei desistindo da minha eu trouxe ela para loja e plantei no chão também e coloquei uma outra planta no vaso então já respondendo se essa é uma dúvida sua as trepadeiras vão se dar muito melhor no solo vai ter mais condições de se desenvolver e trazer né flor fruta e sombra então é claro que é possível você cultivar em vaso mas ela não vai ter as mesmas condições para se desenvolver e ficar bonita com relação à rega sempre que você colocar uma planta no chão o início da rega é muito importante então depende se é uma vez um dia sim um dia não uma vez a cada dois dias mas tem que molhar no começo até a sua trepadeira enraizar e depois ela consegue se desenvolver praticamente sozinha o início assim que você faz o plantio não espere que a trepadeira já saia e se agarrando e subindo porque como é o procedimento primeiro ela precisa se encontrar né se encontrar ali por baixo né criar estrutura e força e depois ela começa a brotar com vigor então vamos respeitar esse tempo e esse processo quer deixar o seu muro verde sem ter que comprar tinta só usando plantas então vamos começar com as nossas três primeiras sugestões de plantas para deixar o seu muro bem verdinho você pode optar pela unha de gato é uma planta de crescimento bem rápido a custa bem baratinho o detalhe da unha de gato que você deve manter a o seu muro na sua planta bem aparado bem bem rente ali ao muro porque se começar a crescer demais e formar uma camada mais espessa vou pedir para mostrar a imagem dessa camada espessa isso pode virar um ninho para alguns bichos pequenos e alguns insetos isso não é bacana esteticamente não fica bom e se fica muito pesado imagina uma chuva torrencial ali o peso que vai ficar isso pode tombar a planta e inclusive trazendo o seu muro junto então se optar pela unha de gato lembra de mantê-la sempre bem a paradinha a segunda sugestão é a era tem algumas tonalidades ali de era variegada era estrela eu acho que a mais vigorosa para muro é a era estrela verde é uma planta de crescimento rápido também ela não fecha tão rápido como a unha de gato mas é uma planta muito charmosa você deve ter visto muito a era em vasos nem cuias aquelas cuias com que ficam pendentes mas ela vai muito bem também no chão e se desenvolve com muito mais vigor e encerrando o nosso trio tem a falsa vinha uma planta muito charmosa a folha dela lembra a folha da parreira de uva então é uma graça o detalhe a falsa vinha muda de cor as folhas mudam de cor conforme a estação do ano você consegue acompanhar a mudança de estação com a mudança das folhas da falsa vinha só que chegou uma época que cai todas as folhas então o que vai acontecer as as raízes é o caule vai continuar grudado na parede ali no muro com as garrinhas dela mas sem folha se você não gosta desse efeito então é melhor pensar bem e pesquisar antes de optar pela falsa vinha que ela não é a trepadeira mais barato porque demora para fazer muda e tem esse detalhe de cair todas as folhas depois que brota para quem gosta de acompanhar esse processo é uma opção maravilhosa você já sabe mas não custa lembrar no final dos nossos vídeos eu identifico cada uma das plantas que compõem o nosso cenário pelo menos a maioria se eu pular alguma você deixa nos comentários e eu te falo qual é vamos aproveitar para colher frutas das nossas trepadeiras que tal escolher o maracujá você tem a opção do maracujá azedo e do maracujá doce faz o seguinte já escolhe já planta aquele que você vai consumir com mais gosto né você vai cuidar melhor da planta e vai aproveitar muito mais então quem gosta de fazer suco pode escolher o maracujá azedo quem gosta de fazer doce é mousse aí você vai é pesquisar e com seus dotes culinários qual é o melhor maracujá e você aproveita essa planta que tem uma flor muito bonita faz uma sombra ainda dá um fruto que é altamente benéfico em vários sentidos outra opção é a uva você que nos acompanha que já viu nossa parreira que nós temos aqui na vilanina de uva niágara rosada faz uma sombra deliciosa é uma planta charmosíssima mas tem o detalhe também que para produzir tem que fazer a poda então se você tá curtindo muito a sombra da sua parreira tem que lembrar que quando fizer a poda você vai perder a sombra e vai ter sol naquele lugar mas eu te garanto que vale muito mas muito a pena é só escolher o tipo de uva o lugar correto de plantar aí ser feliz se aproveitando dos nossos vídeos aqui falando de parreira de uva a terceira opção que eu acho que a menos conhecida é a laranja de parreira agora sim vou pedir para o ralph caprichar na imagem porque muita gente acredita que não conheça a laranja de parreira você planta ela vem uma muda normal você planta ali no solo parece um pezinho de laranja comum quando ela atinge aí uns dois metros mais ou menos você começa a conduzir os galhos dela para os lados amarrando nem tutores que podem ser arames e você vai conduzindo a sua laranja de parreira para poder colher laranja como se estivesse colhendo uva olha aqui charme essa planta você quer florescer o seu espaço com uma trepadeira então vamos finalizar com três sugestões de flores bem charmosas e que dão aí a sombra que a gente tanto gosta né que você tanto quer começando com a lamanda a lamanda tem essa versão mais conhecida que é amarela e tem uma mais lilás meio rosada que é um pouco mais apagadinha cresce muito bem muito fácil ela fecha alambrado é muito rápido então uma opção bacana aí você pode aproveitar para escolher o tom da planta com o tom que combina com a sua casa com a sua empresa com a chacra mas se aproveitar dessas duas cores para combinar com o que você tem aí a segunda opção é o amor agarradinho olha que nome mais bonitinho o amor agarradinho é muito charmosa tem umas flores muito coloridinhas muito bonitas e um crescimento muito rápido também então se você gosta do charme do amor agarradinho pode ser uma opção muito bacana muito colorida e acima de tudo muito romântica e para finalizar eu deixei essa planta que eu acho muito especial que é a jade a gente tem a versão da jade vermelha e a jade azul a vermelha parece um monte de camarão pendurado ali bem vermelho de tão exuberante que são os cachos dessa flor e a jade azul muita gente quando eu posto fotos no instagram no facebook me pergunta se a planta é natural então se você já conhece a jade sabe que ela realmente chega a ser impressionante detalhe é uma das tripadeiras mais caras que tem para você comprar muda demora para crescer então se você é das mais apressadinhas dos mais apressadinhos com o resultado da planta a jade é uma opção que demanda uma certa paciência depois que você coloca no solo pode demorar de dois a três anos para começar a surgir os primeiros cachos de flor mas olha pelas imagens que eu vou te mostrar que o ralph já está mostrando aqui dá para ver que vale muito mas muito a pena que o resultado é sensacional para encerrar claro que foram apenas sugestões que você vai partir daí para fazer a sua pesquisa de quatro e padeira escolher vamos falar de como fazer mudas a maioria delas que tiver o o galho caule lenhoso né que lembra lenha e madeira é por estaca por estaquia que você vai conseguir fazer as mudas uma com mais facilidade outras com um pouco mais de dificuldade mas todas são possíveis fazer mudas por estaquia ou a boa e velha semente que vai demorar um pouco mais vai demandar um pouco de pesquisa da sua parte mas também é possível a diferença que a estaca é muito mais rápido a adubação também vai depender da planta que você escolheu mas a maioria das trepadeiras não requer adubação as que tem flores e as que têm frutas você pode sim fazer porque vai ajudar na quantidade de flores e de frutas que elas vão te dar se você gostou da nossa listinha de trepadeiras uma primeira de uma série eu já peço para você deixar um like nesse vídeo clicando aqui no joinha ativar o sininho se você quiser ser avisada quando a gente publica vídeo novo e para você nos acompanhar e saber um pouco mais do nosso dia a dia você pode seguir aqui no instagram vilanina paisagismo no facebook e acessar o nosso site que está cada dia mais completo para você que é o vilanina.com.br lembrando também que o nosso curso de jardinagem online já está disponível no nosso site jardinagem online.com e fica o meu muito obrigado e para você que ficou com a gente até agora chegou aquele momento que eu gosto demais de identificar as plantas que compõem o nosso cenário nesse vídeo vamos juntos começando com essa belíssima orquídea com russélia a russélia está fraquinha sim porque ela não está pegando muito sol mas é russélia cróton king olha que coisa o detalhe dessas folhas do cróton aspargos alfinete ali do ladinho dele uma ripsalis aspargos rabo de raposa dólar ou dólar mais uma ripsalis aqui com as florzinhas cor de rosa olha que charme atrás dela no mesmo vaso a gente tem bromélia randau que você já sabe mas não custa lembrar e fica o nosso muito obrigado e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti